Olá, tudo bem? Meu Oscar Métis, um filme estreou em 1990. É O Vingador do Futuro com Ano Chasneg. Esse é um filme muito legal. O link desse filme tem o Ano Chasneg, Cheryl Stone, Rachel Chico-T, um elenco bem conhecido. O Vingador do Futuro, um filme de ficção científica e ação, um filme muito legal. Filme de assistir várias vezes. O Vingador do Futuro. No ano de 2084, um operário, Doug Quent, recorre a sua implante de memória para poder simular uma viagem à Marte. Mas, algo sai errado. Ele começa a se lembrar de quem realmente era e de fatos que, até então, desconhecia. Agora, Kweichi quer vingança contra aqueles que o enganaram. O Vingador do Futuro tem uma revista de quadrinhos da DC Comics. O Vingador do Futuro, de 1990, em 2011, tem uma adaptação em quadrinhos de quatro edições que foi lançada pela... permite entretenimento e continuando a história do filme. O filme é vagamente baseado num conto de Filipe K. Dick. O Vingador do Futuro é um filme muito da hora. O filme custou entre 50 milhões a 60 milhões para ser feito. E o filme recadou das militerias no cinema 261 milhões. Eu assisti esse filme várias vezes, como passaram no SBT, ou na Rede Globo, ou Vingador do Futuro. O filme foi indicado a vários prêmios, Melhor Música, Melhor Maquiagem, ao Prêmio Saturno, Melhor Diretor, Melhor Ator. O filme foi indicado a vários prêmios, ao BAFTA, Prêmios da Academia Japonesa, Prêmio Hugo e venceu um Oscar em 1991, Melhores Efeitos Visuais, Prêmio de Realização Especial. E ganhou um Oscar em 1991. E foi indicado o Prêmio Melhores Efeitos Sonoros, a Melhor Som, indicado ao Oscar, em 1991, o Vingador do Futuro. Uma série de televisão chamada Total Recal 2070 entrou em produção em 1999. A série era para ser uma sequência, no entanto, tinha muito mais semelhanças com o filme Blade Runner, também inspirada em uma história de Philip K. Dick, o que o piloto da série de duas horas foi lançada em VHS e em DVD. Para o mercado norte-americano, emprestou imagens do filme com um cruzador espacial que chega a Marte. Tem o piloto da série do Vingador do Futuro. Tem o piloto de uma série baseada em uma ação do filme. Tem o piloto da série de duas horas que ia ser a sequência do filme O Vingador do Futuro. Tem o piloto da série que foi lançada para VHS e DVD de duas horas que ia ser a sequência do filme O Vingador do Futuro. O Vingador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger é um filme muito da hora. Existe igualmente uma refilmagem de 2012 com o mesmo título trazendo o Corey Frown no papel principal. O Vingador do Futuro é um filme muito legal do Arnold Schwarzenegger. Eu assisti esse filme várias vezes. Tem Sharon Stone, um alenco bem conhecido. Você curtiu a sua notícia? Se inscreva no canal. Até a próxima e tchau. Curte aí e até a próxima.